Olá meus amores eu sou Thaís Fernando e esse é o TF Martins e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como recuperar o seu cabelo que tá assim ó detonado igual o meu com as pontas todas estragadas tá feio mesmo gente o cabelo tá precisando de um tratamento então ó se você já gosta desse tipo de vídeo se inscreve no canal e bora para receitinha de hoje a gente vai precisar da maisena ou amido de milho como você quiser chamar a maisena é um grande aliado para o nosso cabelo ela ajuda a acabar com os cabelos ressecados hidrata dá brilho força e maciez a maisena é perfeita para o cabelo a gente também vai precisar do leite o leite contém várias vitaminas além de ser super gorduroso que ajuda muito a hidratar o cabelo ressecado faz uma hidratação profunda mesmo e se você tem o cabelo ressecado ideal é que seja leite integral então em um copo eu vou colocar aí mais ou menos um copo de leite tá em seguida eu vou colocar duas colheres cores da maisena e aí é só você mexer bem a maisena nesse leite para maisena dissolver que vai ficar tudo perfeitinho para a gente aplicar no nosso cabelo então agora que dissolveu bora lá que a gente vai levar no fogo gente escolhe uma panela aí ou um caneco tanto faz e leva no fogo e vai mexendo tá não pode parar de mexer a importante eu tô usando essa colher de metal porque aqui a gente tá mexendo com alimentos que é leite e maisena tá mas você só pode usar colher de metal se for alimento produto de cabelo não pode então depois que você mexeu o seu amido de milho com leite vai virar assim um mingauzinho tá então você coloca no recipiente aí da sua escolha para a gente misturar com o creme de hidratação e eu escolhi o amido de milho da escala porque a gente é um creme perfeito e também de amido de milho que vai ajudar bastante então vou colocar três colheres que é o suficiente para o meu cabelo e para a quantidade de maisena que eu fiz então é só misturar bem mistura bem mesmo para unir o creme com a maisena e aí depois que você misturou bem já tá pronto para aplicar no cabelo então olha só já tô aqui com o meu cabelo lavadinho com shampoo tá e eu vou fazer é dividir o meu cabelo para ficar mais fácil de aplicar então eu começo aplicando e enluvando bem tá eu vou enluvando bem mesmo para receitinha grudar meu cabelo penetrar mesmo vocês podem ver assim que a receitinha ela fica bem branquinha mas é por causa do amido de milho tá gente então não tenha dó vai passando mesmo tá com essa receitinha no seu cabelo porque seu cabelo vai amar você vai ver eu vou agora desembaraçar meu cabelo vocês sabem que eu gosto de desembaraçar meu cabelo sempre que eu passo uma receitinha hidratação qualquer coisa no cabelo eu gosto de desembaraçar porque eu sinto que penetra melhor no fio tá então se você não tem costume de desembaraçar o seu cabelo sempre que você passa algum tratamento eu super te aconselho fazer um teste faz um teste aí na sua casa desembaraçando seu cabelo sempre que você passar um tratamento que você vai ver que o resultado vai ser incrível porque quando você desembaraça a hidratação a receitinha penetra muito melhor no seu fio porque o seu fio vai tá ali né livre de desembaraço vai tá perfeitinho então agora bora seguir para nossa aplicação eu vou terminar de aplicar por todo meu cabelo sem dó mesmo aplicando receitinha com força mesmo porque eu quero que esse cabelo fica perfeito super hidratado e maravilhoso porque tá precisando né meu povo como vocês viram aí no começo do vídeo tá precisando aí se você não me segue no instagram corre me seguir no instagram é só arroba tf martins com dois s no final e lá tô sempre postando conteúdo pra você posto muito conteúdo que eu não posto aqui no canal tem dica de receitinha dica de cabelo por lá e também tô sempre nos stories tá papiando com vocês contando a minha vida mostrando meu dia a dia mostrando tudo que eu faço no cabelo então corre me seguir lá no instagram arroba tf martins com dois s no final tá bom já deixa aquele like aqui no vídeo para mim para eu saber que vocês estão gostando e comenta também tá já comenta se vocês estão gostando se você gosta desse tipo de vídeo assim narrado que eu quero muito saber a opinião de vocês agora eu vou prender o meu cabelo no coque baixo e colocar a toquinha e deixar agir por 30 minutos de vocês o e e e e e o e Se inscreva no canal. 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 E olha só meus amores o resultado desse cabelo. Meu cabelo ficou tão definido, tão hidratado, tão brilhoso que ele chega e encolheu. Meu cabelo tá minúsculo. Encolheu demais e eu não usei técnicas pra desfazer o fator encolhimento porque eu queria mostrar o resultado real pra vocês. Então por isso meu cabelo tá assim encolhido e curtinho, tá bom? Não estranhem. Eu amei. Me conta se você gostou também do resultado que eu quero muito saber. Um super beijo e até o próximo vídeo e tchau!